Eu fui passear na praia, gostei de pisar na areia, Nas ondas com mar pra vírus, avistei uma sereia, Uma morena bonita, que me amarrou na veia, É uma mulher tão linda, menina linda, de tanga vermelha. O seu jeitinho apressado, com ninguém não se apareia, Fazendo amor comigo, me faz eu subir na teia, Eu fico fora de mim, meu sangue fervi nas veias, Sou seu macho, sou seu cacho, menina linda, de tanga vermelha. Este amor vadia o meu peito, do couro sai a esforreia, Eu fiz seu corpo no cinho, sua tanguinha vermelha, Eu deslizei no teu corpo, do lombo até a escadeira, Tremia igual vara verde, menina linda, de tanga vermelha.